Um dos sonhos, ela já realizou. Passou no vestibular da URGS para cursar relações públicas. Mas, além dos estudos, aos 18 anos, Melina também almeja novos desafios. E para isso, já identificou em qual área pretende trabalhar. Eu definitivamente não sou o tipo de pessoa que nasceu sabendo o que queria fazer, nasceu sabendo a sua vocação. Atualmente, meu sonho profissional está se encaminhando para trabalhar com a área de comunicação. A jovem gaúcha faz parte de um amplo universo. O de jovens que têm a vontade de se colocar no mercado de trabalho. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. De acordo com o último Atlas das Juventudes, 70% das pessoas entre 15 e 29 anos têm dificuldade para conquistar uma vaga de trabalho. De olho nessa situação, o Instituto Proa criou uma oportunidade para jovens que cursam ou já tenham terminado o ensino médio em escolas públicas. A iniciativa é um curso gratuito, de capacitação para o mercado e 100% online. O que ele vai aprender nesse curso? Como montar o currículo dele? Como ir bem numa entrevista de emprego? Como trabalhar bem em grupo? Praticar a resiliência e a empatia? Como se comportar nos primeiros dias do trabalho dele? Então, são várias coisas que a gente faz durante o curso para que ele chegue muito mais preparado no mercado de trabalho e largue na frente. Duas empresas firmaram essa parceria com a instituição para oferecer mil vagas aos jovens gaúchos. Terminando o curso, a gente encaminha os jovens gaúchos, vale para o estado todo, para o mercado de trabalho, para vagas de emprego e acompanha a vida profissional desses jovens por mais três anos. A gente tem vários tipos de vaga de emprego. A gente tem vaga de estágio, vaga de aprendiz, vaga CLT. Então, a gente recebe as vagas das grandes empresas. A gente tem mais de 80 empresas parceiras, empresas a nível nacional, que contratam jovens do PROA. As aulas começam no dia 14 de março e tem três meses de duração. Melina já está inscrita e na expectativa para conquistar a tão sonhada independência. A minha expectativa em relação ao curso é de que logo após a conclusão eu já consigo meu primeiro emprego. para aliar os meus estudos da faculdade com esse trabalho e que eu consiga o quanto antes ser protagonista da minha própria história.